Oi, eu sou a Camila Sartori. Eu quero listar para vocês hoje cinco coisas que nós estamos aprendendo, tanto empresas quanto empregados com coronavírus. E espere, não são coisas ruins. Olha só, uma delas, o cuidado com a saúde. A gente percebe que o brasileiro não tem a cultura de perceber a importância da saúde. E agora, a gente fragilizado e com medo, nós estamos, opa, eu tenho que melhorar esse hábito aqui para eu estar mais resistente, mais imune. Isso é uma coisa boa. Outra coisa, como se alimentar melhor faz a gente sentir a diferença no corpo, na energia, no desempenho. Eu estou cozinhando em casa e vou cozinhar até eu não ter mais o alimento aqui e ter que pedir externo. E eu estou sentindo, comendo um alimento mais fresco, uma comida feita na hora, mais natural, sem conservantes faz diferença para mim e eu acredito que para você também. Uma outra coisa boa que a gente percebeu é a necessidade de uma comunicação eficiente, uma comunicação detalhada, específica, próxima, para que as pessoas possam nos compreender. Isso reduz consideravelmente os erros. Uma outra parte, como dormir bem faz diferença para a nossa vida. Você que está em casa deve estar acordando bem próximo ao horário de trabalho e percebendo que o descanso vem. E isso vai fazer diferença depois porque você vai sentir a necessidade de dormir um pouco mais cedo, de largar o celular, de largar vídeos e séries. Mais uma coisa que a gente tem visto, a importância agora de se perceber as pessoas que realmente têm o perfil de liderança. O líder é aquele que tem atitude, é aquele que identifica o problema e está atrás de uma solução. É a pessoa que não aceitou se afugentar. Ela está encarando o problema com força e energia para que as coisas continuem a funcionar. E isso, gente, nossa, faz toda a diferença. E por último, perceber que como a vida em família é boa, o nosso tempo de lazer, o nosso tempo próximo dos que a gente ama, faz diferença nesse processo. E eu fiquei muito feliz porque eu tenho visto muitas empresas, que não só clientes e outros também, que eu tenho conversado muito, como elas estão e empresas que têm que estar funcionando, tá, gente? Porque produz o medicamento, produz o alimento que a gente está tendo que ter agora, produz equipamentos hospitalares que estão sendo utilizados. Então, eu tenho me orgulhado de ver como o Brasil tem desenvolvido nisso, em criar procedimentos para passar segurança, para passar proteção, para passar confiança e cuidando não só do nosso físico, mas também das nossas emoções. Então, é um Brasil novo que vai se reestruturar e pense também que até as reuniões online vão ocorrer mais depois. Claro que tem coisa que exige que seja pessoalmente, mas muitas delas não exigem aquele desgaste do trânsito, de esperar, dos riscos aí da rua e que podem acontecer naturalmente por aqui. Obrigada, perceba esse lado positivo das situações para que a gente possa continuar.